Boa tarde, crianças! Que alegria nós estarmos juntos novamente. A professora já iniciou nossa aula sem a máscara, para que vocês me ouçam melhor. Crianças e pais, nessa atividade anterior de segunda-feira, eu coloquei duas atividades. Então, porque é o início das crianças com o contato das hipóteses e das estimativas. Então, para que vocês trabalhem melhor com elas. E eu vou reforçar com um áudio no dia desta aula, para vocês, em casa. Então, segunda e terça, segunda dia 10 e terça dia 11, nós vamos mexer com aquelas duas atividades. Que eu apresentei para vocês na segunda-feira. Então, hoje eu vou para a atividade de quarta-feira, dia 12, do 8 de 2020. Então, vamos nessa atividade. Crianças, lembrando, ó, o número da ficha. Como é? Professora, eu quero ajudar a mamãe a procurar o número da ficha, da atividade que eu vou fazer. Vamos ajudar? Então, eu vou olhar aonde? Na parte de cima. Trinta e quatro é o número da ficha. O título da atividade que eu estou fazendo. Jogos de montagem. Nós estamos aprendendo muito com essa nova atividade. Então, na parte de cima, número e título. E aqui embaixo, o que eu vou colocar? Ano, mês e data. Data, mês e ano. Ou, dia, mês e ano. E o nosso nome, o seu nome completo. Então, vamos para essa atividade legal? Aqui, ó, eu estou dizendo que Jasmine comprou um pacote com trinta peças para comprar. Olha só. Então, neste pacote, ela tem trinta peças. Aí, vamos contar? Nós podemos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trinta peças. Um, dois, dois, três, quatorze, quinze, dezesse, dezessete, dezoito, dezenove. Vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove. Trinta. Olha só. Aí, o que que ela resolveu? Ao final, resolveu comprar mais um pacote. Quantas peças levou ao todo? Vamos ver. No pacote, ela tinha trinta. Mas aí, mais trinta. Olha o sinal de mais. Vem a coisa que a professora disse? Que nós somamos duas quantidades? Nós usamos o sinal de mais? Então, quantos ao todo a Jasmine comprou? Um pacote tem trinta. E dois pacotes? Quantos ela tem ao todo? Vamos saber quanto que é? Então, nós vamos contar para saber quanto que é. E agora, no exercício, aqui é um um. Nós vamos saber quantos tem os dois pacotes. Aí, agora, no exercício dois, está perguntando assim, olha. Depois de um mês que Jasmine comprou esses dois pacotes, que tem essas quantidades de peças, Ela resolveu contar quantas peças ela tinha. E ela percebeu alguma diferença, que ela havia perdido algumas. Contou, ao final, quarenta peças. Então, vamos lá. Ela contou quarenta. Quer ir? Vamos contar junto com a professora? Vamos lá junto. Deixa eu colocar uma outra cor. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos contar quantas que ela contou. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. É quarenta. Trinta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove. Então, olha só, quantas peças será que ela, quantas peças será que ela perdeu? Então, aqui a professora marcou quantas peças ela contou que ela tinha. Então, vamos contar quantas peças sobraram? Aí, vamos contar e vamos escrever aqui quantas peças que sobrou, que ela perdeu, tá bom? Que, na verdade, é o que ela perdeu que nós vamos descobrir aqui. E, na número um, nós vamos descobrir quantas peças ela tinha quando ela comprou. Combinado? Agora, nós vamos para outra atividade. Número três, do mesmo jeito, vamos olhar a ficha e o título, vamos colocar a data e o nome, tá? Número três, agora. Agora, nós vamos para o número três. Jasmine perdeu muitas peças. Resolveu, então, comprar mais um pacote de peças. Com quantas peças, ao final, ela ficou ao juntar num só lugar? Lembrando, ó, na número dois, ela sobrou, ela contou as peças, mas o que aconteceu? Ela perdeu, nós anotamos o que ela perdeu, certo? Vou até, professora, vai até tirar aqui agora, porque vocês já visualizaram. Então, agora a professora tira. Lembra de quanto que ela tinha contado? Quarenta. Ela tinha ficado com quarenta, ela contou quarenta peças. Aí, ela falou, ah, eu não quero só quarenta peças, eu perdi muitas. Que é o que vocês vão descobrir com o que sobrou. Eu vou comprar mais um pacote, para eu poder construir o brinquedo que eu quero. Aí, ela foi e comprou mais um pacote de trinta peças. Então, vamos fazer agora a estimativa, a pontagem de quantas peças ela tem agora, juntos. Então, aí vocês vão colocar nesse espaço aqui, do número três, essa estimativa, essa hipótese de quanto que ela tem agora, que ela comprou mais um pacote de trinta peças. Mães, pais, eles estão trabalhando com estimativas. Então, crianças, vamos pensar agora com quantas peças ela tem, contando. E no número quatro agora, o que nós vamos fazer no número quatro? Esse aqui foi o número três. O número quatro. E se ao invés de um pacote com trinta peças, ela tivesse comprado dois pacotes? Olha, com quantas peças, ao final, ela ficaria num só lugar. Então, olha, nós vamos ter que fazer o quê? Juntar tudo. Juntar os quarenta que ela já tinha. Mais um pacote que ela comprou. E agora, ela resolveu comprar mais um pacote. E nós vamos somar também com esse. E vamos pensar em qual número, qual quantidade, que ela ficou com tudo. Tá bom? E vamos ver se ela vai conseguir construir esse brinquedo. Se ela quer construir, eu acho um brinquedo bem grande. Tá bom? Beijos. Até a nossa próxima aula.